Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 26 de setembro, são 6h49 da manhã, é uma quinta-feira e bora que eu decidi fazer um vlog. Bom, se vocês viram o vídeo de rotina de estudos nessa reta final, vocês sabem que cada dia dessa semana agora, já estamos na quinta, eu tô fazendo maratona de uma matéria. No domingo eu terminei a obra literária e estudei humanas, no caso história, filosofia e sociologia, e todo dia arranque, tá? Na segunda foi matemática, terça química, quarta ontem física, e tem sido isso, e hoje é dia de geografia, geografia e atualidades. Então bora, acordei, era umas 6h10 talvez, 6h15, mas até eu despertar demorou, eu fiquei pensando, acho que eu vou dormir mais um pouco. Só que graças a Deus não dormi de novo e bora começar o dia. Eu dormi um pouco tarde, um pouco da manhã, porque tá muito quente, muito calor demais, e aí eu terminei de estudar também, era meia-noite, mas enfim. Agora eu vou tomar um banho e bora começar o dia, de fato, quero lavar meu cabelo e tal, vamos lá. Um detalhe aqui, hoje eu vou ajudar meu primo a estudar por uns 40 minutos, provavelmente, matemática, que ele vai fazer uma provinha pra entrar numa escola. Eu vou dar uma ajudada. Hoje eu também tenho aula de inglês, das 9h30 às 10h30, e eu acho que hoje à tarde eu vou visitar um pouco a minha avó. E é isso, vem comigo. Bom, eu tomei meu banho, agora eu vou... Eu não vou tomar café da manhã ainda, vou esperar um pouco, porque não são nem 7h30 ainda. Enfim, aí eu não vou começar fazendo o Anki hoje, porque como eu disse, eu vou ficar um tempo na casa da minha avó. Então eu vou deixar pra fazer o Anki lá, o Anki e outras coisas que é mais fácil de fazer com o iPad, sabe? Do que ficar carregando um monte de material. Enfim, então eu vou fazer isso, não vou fazer o Anki agora, vou deixar pra depois. Então agora o que eu vou fazer? Como hoje é dia de maratona e de geografia, eu vou ver tudo que falta de geografia pra eu acabar o cronograma, pra eu conseguir fazer o máximo que eu puder hoje, né, me organizar em relação a isso. E aí eu vou colocar no iPad tudo que falta de todas as frentes de geografia e de atualidades. Olha que ventinho bom que entrou, tá tão quente aqui, enfim. Vou fazer isso, meu computador ligou o UFA. E depois bora começar a estudar geografia, já que eu venho comentar com vocês o que eu vou ver. Enquanto eu faço essa organização, eu vou ouvindo podcast de atualidades, que daí eu já vou otimizando o meu tempo. Olha esse quadro perfeito que minha melhor amiga Thaís fez e me deu. Eu amo. Agora eu vou ver uma aula de geografia A, de climas do Brasil. Ela é bem rapidinha, tem 33 minutos, então top, tô feliz com isso. Vamos lá, vou assistir a aula e é isso. Acho que eu não cheguei a comentar ou cheguei e tô doida. Mas a aula 18A é de climas do Brasil. E aí a gente vai usar essa pochila lindona aqui, que é o Atlas da Thaís. A formagem que produziu, então eu amo quando é dia de usar esse mapa. E depois eu já vou embarcar numa lista 16A, que é sobre elementos e fatores climáticos. Então eu já vou aproveitar e fazer essa lista de uma aula que eu vi uns dias atrás. Gente, eu fico impressionada, mais uma aula impecável, já criei alguns flashcards e tal. Aí, além de fazer a aula 16A que eu tinha comentado, eu vou aproveitar e fazer dessa aula também, de 18A, que são climogramas e tal. Uma observação é que é muito difícil eu conseguir fazer a lista inteira, porque são muitos exercícios, muitas coisas pra ver. Mas pelo menos uns 10 eu tento fazer e corrigir bem e dá pra aprender muito com isso. Em geografia tem um gabarito comentado muito bom que a formagem preparou pra gente. Tomei café da manhã, tô pronta pra ir pro inglês, faltam uns 10 minutos pra eu sair de casa e ir. Então vou ficar resolvendo uns anks enquanto isso. Eu já ajeitei minhas coisas também pra levar. Eu acho que eu vou chegar em casa umas 4 ou 5 horas aqui de volta. Mas eu tô levando o iPad, o notebook e a apostila da frente A de geografia, que é geografia física. Então eu vou conseguir ficar vendo a aula e estudando na minha avó. Gente, um ponto é, tá muito calor. Isso é um fator tão estressante pra mim. Mas eu tô tentando ignorar esse fato e lidar com ele. Porque provavelmente nos vestibulares vai estar bem quente também. Na sala a gente tem que estar preparado pra tudo, né? Às vezes não tem ar-condicionado, tem lugar que não tem nem ventilador. Então é isso. Fatores externos que não tem, foge do controle. Ok, eu fiz 56 cartões nesses 10 minutinhos. E agora eu parti pro inglês. Peguei na minha avó pós-inglês. Foi ótimo. Só que no fim da aula eu tava sentindo tanto sono. Que parecia que eu ia dormir involuntariamente. Agora o meu primo tá vindo pra cá. Eu vou ajudar ele a estudar matemática. Acho que tem três tópicos pra gente ver. Teorema de Tales. E equação de primeiro e segundo grau. Ignorência bagunça. Enfim, eu falei que tem uns 40, 50 minutos disponíveis. E é isso. Gente, já dei uma ajudada aqui pro meu primo. E agora eu vou estudar geografia. E eu vou ver uma aula de aquecimento global e anomalias. Então bora. Tô com muito sono. Mas não vou dormir agora. Gente, acabei a aula de aquecimento global e anomalias. No caso é o Nino. É o Nino? E Lanina. Laninha. Sei lá como fala. Mas enfim. Pegaram a referência, né? E já fiz minhas anotações. Aula excelente. Bem reflexiva. E agora eu tô exausta. São um e três. Eu não sei se eu comentei, mas eu já almocei nesse meio tempo. E agora eu vou tirar um cochilinho de uns 50 minutos. Porque eu dormi muito pouco à noite. E eu preciso de gás pra continuar aí o dia. Depois a minha mãe vai sair do trabalho e me buscar. A gente tem que resolver algumas coisinhas na rua. É por isso que eu vou cochilar já. Porque depois eu não vou conseguir. Então algumas coisinhas na rua que eu acho que vai durar uma hora. Uma hora e meia. Espero que seja no máximo isso. E aí depois volto a estudar. Gente, são 5h57. Vocês acreditam? Olha aqui, tô acabada. E a iluminação tá ruim, desculpa. Vocês acreditam que eu vou voltar a estudar só agora? Eu fui resolver um monte de coisa na rua. Burocracias da vida adulta. Ai, enfim. E aí eu passei pra visitar minha outra avó. Vi minhas duas avós queridas hoje, que eu amo. Vi meu pai também, que tava com saudade. Enfim. É importante esses tempos de qualidade com família também. Então não vou me culpar. É bizarro, né? O quão a gente se culpa às vezes de demandar tempo para os setores mais importantes da nossa vida. Às vezes eu tô num almoço em família e eu penso. Nossa, eu devia estar estudando. Só que depois eu penso mais a fundo e penso. Ficou meio estranho essa frase. Eu penso mais a fundo e reflito. Meu, não tem nada mais importante do que isso. Minha família. Enfim. Às vezes nessa correria da vida a gente fica se culpando por umas coisas que não deveríamos. Que são mais importantes que tudo. Nossas relações. Enfim. Agora eu vou voltar a estudar. Eu vou ver uma aulinha de geografia. Eu vou ver qual eu vou ver e comento com vocês. E às sete, acho que vai dar sete até umas oito e meia. Eu tenho uma live de física com o RIS no YouTube. Inclusive, tá rolando essa live gratuita. Toda quinta, eu acho que até o Enem é revisão no canal do professor RIS. E é isso, gente. Bora lá. Como eu já foquei na frente A de geografia cedo, eu acho que agora eu vou ver um pouco da B. E aí eu vou ver uma aula de energia renovável. Tem uma hora e vinte e três minutos. Então vamos lá. Eu tô sentindo um feeling que essas coisas de recurso energético vai vir com tudo esse ano. Atrelado à química ambiental, umas coisas assim. Gente, falta pouco menos de uma hora pra eu terminar a aula. Eu já vi meia hora dela. E assim, gente, mesmo com ventilador, contudo, tá muito calor. Eu tô, tipo, passando mal real. Eu tô com um pouco de tontura. Vou fazer uma pausa e vou tomar uma ducha gelada. Eu vou até, talvez, colocar a mesma roupa ou não. Mas eu preciso dessa ducha pra continuar vivendo hoje. Se você esteja aí disposto pra terminar pra quinta-feira, é uma prova muito diferente de todos os vestibulares que você tá acostumado. Gente, vocês são muito divas. Eu amo. Gente, minha mãe tô aqui na live do Risse, que tá muito boa. Olha que mimo que ela me trouxe. Dá uma aí. Olha que diva de vestido. Ela me trouxe maçã, chão, mito e agulhinha. Te amo, mami. Obrigada. Bora, gente. Tô adorando o que vocês estão comentando aqui. Vem pelo vídeo da Camille, não sei o que. Adoro isso. Gente, acabou a live. Foi maravilhosa. As lives do Risse que ele tá fazendo, eu não sei se eu já comentei aqui, mas a partir de agora, toda quinta até o Enem, eu acho que serão cinco lives. E tem duração de uma hora e meia, mais ou menos. Essa formacinha aqui é do umidificador, tá? Gente, o tempo tá tenso, tá bem seco. Enfim, voltando. Dá sete, é umas oito e meia, oito e quarenta. E ele disponibiliza no site dele, que é o Prof. Risse. Eu deixo sempre o link aqui. Pra gratuito. Aí você entra, tem todo o material lá. Tem o guia de aula, lista de exercício, resolução. Não sei se tem mais alguma coisa. Enfim. E aí ele usa esse material na aula, didática, impecável. Quem assistiu, comente aqui. Muita gente foi por causa de mim comentando lá. Eu fiquei super feliz. Porque é realmente dica boa, é dica compartilhada. E aí eu vi a live, foi muito boa. Agora eu estou mega cansada, são nove e um. E eu tava até comentando com meu amigo que hoje eu quero muito tentar parar de estudar mais cedo. Eu tô muito cansada. Eu acho que eu comentei com vocês, né? Que eu dormi super mal essa noite, muito pouco. Comi pouco da manhã e acordei seis e vinte. Estive, sei lá, cinco horas. Talvez nem isso de sono. E eu dormi durante uns quarenta e cinco minutos só no meu cochilo da tarde. Não gosto de estar reclamando. Mas enfim, é que foi isso. Tô cansada mesmo, tô com sono. E amanhã eu nem vou pro vôlei pra conseguir dormir um pouco mais. Porque meu vôlei é cedo e eu tenho que acordar tipo cinco e meia. Aí eu vou falar, amanhã eu vou acordar umas oito. E eu vou furar o vôlei amanhã pra dormir mais. É isso. Agora eu vou voltar a estudar geografia. E provavelmente daqui a pouco a janta fica pronta. Aí eu vou parar, vou jantar. E é isso. E o negócio que eu ia comentar. Eu comecei a falar das lives do RIS pra comentar sobre esse ponto. Só que eu falo o tanto que eu me perdi. As lives ficarão gravadas. Só que ela vai ser assim. Ela vai ficar disponível uma semana depois. Por exemplo, a live de hoje, dia vinte e seis, quinta-feira. Vai ficar disponível lá no site na quinta-feira que vem. E assim vai indo. Vai ser isso. Quem se interessar, entra no site do RIS. Que tá tudo perfeito. Mas eu gosto de assistir ao vivo tudo que eu posso. Pra interagir lá no chat. Se tiver alguma dúvida. É diferente. Uma observação, gente. É que eu tô com muita vontade de ir no cinema. Só que eu não estou tendo tempo de ir no cinema. Mas antes das provas eu vou ir pelo menos um dia no cinema. E matar essa minha vontade. Eu amo cinema. Eu gosto de ir com muita frequência. Só que esse ano não rolou muitas vezes. Gente, nesse meio tempo jantei. E fiquei, ó, maior tempão na sala. E refletindo o quanto eu tava cansada. Mas parece que eu fiz um corte de cabelo diferenciado aqui. Enfim. E aí, agora que eu tô terminando a aula de Geografia de Energia Renovável. Tô nos últimos minutos. E eu decidi que eu... Eu fiz duas listas de exercício hoje. Na teoria era pra eu ter feito mais. Só que olha como as coisas saem do percurso às vezes. Eu tô tão cansada que eu vou deixar pra continuar vendo a aula hoje. E eu faço a lista no fim de semana. Porque pra mim, gente... A aula vista, a lista vai ficar muito mais fácil de eu fazer depois. Em qualquer momento. Porque tipo, a aula eu preciso parar. Ficar assistindo a aula e anotar. Se eu tiver com as aulas vistas. A maioria das aulas vistas. Depois da lista. É eu sentar e fazer essas listas. Eu posso tá aqui. Eu posso tá na minha avó. Eu posso tá no ônibus. Eu posso tá em qualquer lugar que eu vou tá conseguindo fazer as listas. Já a aula demanda um pouquinho mais de... Não é tão flexível pra mim, entende? Então eu vou dar um gás. E ver mais aulas hoje. E a lista eu jogo pro fim de semana. Gente, embalei na aula da Frente C agora. Essa aqui de Energia Mundial. Ela é bem rapidinha. Olha, tem 20 minutinhos só. Bom, gente. Tô indo pra minha provável última aula do dia. Vamos ver como eu vou tá. A hora que eu terminar. São 10h57. E é uma aula de problemas ambientais urbanos. Ela tem 1h10min. Eu já vou ficar direto com o iPad aqui. E criar a Anki no automático. Tô pensando em nem pegar a apostila. Vou otimizar meu tempo. Nessa reta final a gente vai bolando de estratégia, gente. Pra otimizar o tempo. E fazer o máximo de coisas possíveis. Em um menor tempo. E com uma boa qualidade. E Anki é algo muito viável pra mim. E muito funcional. Então eu vou ficar com o Anki aberto. E criando os cards conforme o decorrer da aula. Aí eu já não preciso anotar. Pra depois passar pro Anki. Enfim, aí eu faço uma coisa de uma vez só. E acho que vai funcionar bem isso. Eu tenho feito com algumas aulas. Inclusive história, filosofia e sociologia. Tô estudando só assim. Com o Anki aberto. O professor vai explicando. Eu vou criando o Anki. E tô adorando. Por isso que eu vou fazer isso com essa aula de geografia. Terminei a aula de problemas ambientais. E agora eu vou ver um documentário. Que a Thaís recomendou. Eu decidi ver ele. Porque ele é um corta-metragem. Barra documentário. Bem rapidinho. Tem 13 minutos. E se chama Ilha das Flores. Eu sinto que eu já ouvi isso antes. Esse... Me é familiar, sabe? Eu não sei se foi em alguma aula de redação. Algo do tipo. Mas eu vou ver. E fica aí a recomendação pra vocês. Porque ela só recomenda coisas excelentes. Então vou ver. São 11h50 da noite agora. E depois eu finalizo os meus estudos do dia. Uma observação é que eu fui fazendo o Anki ao longo do dia. Eu acho que eu fiz uns 400 cards hoje. Então enquanto eu tava na minha avó. Fui resolver uns compromissos fora. Fiquei esperando. Fiquei fazendo. E em qualquer momento que eu tenha. Eu faço alguns cards. E assim vai acumulando. Uma grande quantidade no final do dia, sabe? Eu vou ver. Eu fiz muitos. E acabei nem percebendo o tanto que eu fiz. Porque eu fraciono muitas vezes agora. Nessa altura do campeonato. Na reta final. Eu não tô fazendo tudo ele cedo. Enfim, é isso. Bom, amigos. São meia-noite 20. Ó meu cabelo todo zoado. E parei por hoje. Faz uns 10 minutos. Talvez um pouco mais. Um pouco menos. Na real. E tô criando coragem pra ir lavar meu rosto. Escolar meu dente. Colocar meu pijama pra dormir. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. De me acompanhar num dia de maratona de geografia. Teve outras matérias também. Mas vocês entenderam, né? O objetivo de cada dia da semana. De focar muito em uma matéria. É isso. E amanhã é dia de biologia. Vou dormir. Acordar umas 8. Provavelmente. 7,5. 8 horas por aí. E é isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus. E até os próximos. Tchau.